Música Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Eu sei que entraram lá dentro do banqueirão Levaram a cabritinha, só deixaram meu botão Tava berrando, sentindo um grande ciúme Levaram a cabritinha, que usava o seu perfume Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Tava berrando, tava berrando Tava berrando, porque não sabe chorar Tava berrando, tava berrando Tava berrando pedindo pra ela voltar Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Eu sei que entraram lá dentro do banqueirão Levaram a cabritinha, só deixaram meu botão Tava berrando, sentindo um grande ciúme Levaram a cabritinha, que usava o seu perfume Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Tava berrando, tava berrando Tava berrando, que não sabe chorar Tava berrando, tava berrando Tava berrando pedindo pra ela voltar Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi marmanjo, se foi mulher bonita Quero saber quem roubou minha cabrita Se foi barmancha, se foi mulher bonita Quero saber que roubou minha cabrita Se foi barmancha, se foi mulher bonita